Fala galera, galera, não esquecendo, Deus sempre em primeiro lugar, beleza? Galera, hoje nós estamos com esse Fox aqui, a missão é o seguinte, ó, o cliente está com uma folga imensa na direção, trouxe para a gente dar uma avaliada, o que está acontecendo? A caixa de direção com folga, às vezes seu carro está acontecendo isso daí, traz para a gente avaliar. Se confirmar que é a caixa de direção, nós fazemos a substituição, arranca uma e coloca outra, beleza? Agora vem cá que eu vou te mostrar para vocês, olha o perigo, vem cá para vocês ver. Olha aí galera, ó, está vendo essa folga aí, ó, ó, essa folga aí, ó, olha, olha, está vendo isso daqui, ó? Galera, então é o seguinte, essa folga que está dando aí, automaticamente ela, a direção aqui dentro do carro fica batendo, 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 batendo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai tirar essa caixa de direção aí, para ver a diferença dessa folga para uma caixa que não tem folga, beleza? Acompanha aí. E aí 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 Música Ó galera Tá aí a bichona aí ó Vou mostrar pra vocês a diferença ó Aqui ó Tá vendo essa folga aqui ó Aqui não tem não ó Aqui não tem não ó Aqui não mexe não ó Ó Olha Olha Essa é a diferença de uma peça boa Original Com a peça paralela Automaticamente essa caixa aqui já foi colocada Então agora A gente vai Colocar Essa daí Ó galera Então é o seguinte ó Essa substituição da caixa aqui O que acontece Tem que ser feito Isso aqui é manutenção Começou a A caixa dar um barulhinho Aqui tá uma regulagem aqui ó Ó Essa regulagem aqui ó É que tira essa folga Só o que que aconteceu Juntou terra Tá E andou muito tempo Infelizmente Estourou o sem fim da caixa Aí aqui é só outra Agora você acompanha a montagem aí Beleza Vamos lá Ô galera Pra vocês prestar atenção Olha aí como é que tá cheio de terra Nisso aí Olha Olha Você tá vendo Ó Ó Que é terra Olha 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 Então isso aí Que acontece O carro anda Muito na roça Infelizmente Não tem como escapar disso aí Beleza Então nós vamos colocar a caixa de direção nova Agora aí Vai ficar 100% Não tem como escapar Se inscreva no canal 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 Ative o sininho e deixe seu like Essa foi a troca da caixa direção Valeu